Música Momento de agradecimento. Agradecimento ao Confeia por acreditar no nosso projeto da confecção de um livro. Também agradecer o apoio da BCP, da CEP, por estar conosco na construção desse livro. De forma muito especial, o agradecimento a todos os profissionais que colocaram o seu tempo, a sua história e trouxeram para todos nós, para que a gente pudesse ter conhecimento e levar essa história para o futuro. Agradecer de forma muito especial aos profissionais que anteciparam a sua anuidade para ficar entre os primeiros mil profissionais que pagassem a anuidade para ser contemplado com esse livro que eu tenho certeza que vão ler de forma muito prazerosa. O CREA vai construir muitos outros livros e precisamos de todos vocês. Música Música